A gente tem que ser mais, é que o segundo aqui do fim Que é meu samba, que tá A banha, pesquisa, que já vai se andar A minha rainha do ar Mas isso é minha vida, não se exame minha querida Meu negócio é sambar A única mas com respeito Eu vou, oh minha rainha do ar Se estou, a luz, ela me chama A luz, eu se preocupe, eu vou voltar pro nosso ar Eu vou, oh minha rainha Mas só depois do dia vai Se estou, a luz, ela me chama A luz, eu se preocupe, eu vou voltar pro nosso ar Eu vou, oh minha rainha Mas só depois do dia vai Se estou, a luz, ela me chama